Sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães, tem estreia na tela do SBTRS. O Anonymous Gourmet está chegando bem na hora do almoço, com as melhores receitas para toda a sua família. E eu fui conhecer a cozinha mais famosa do Rio Grande do Sul. Tá curioso? Olha, são muitas novidades. Hum, tem cheirinho de novidade no ar. Gente, eu estou tendo o privilégio de invadir a cozinha do Anonymous Gourmet, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um estúdio de televisão, não. É uma cozinha de verdade. E fica dentro da casa do próprio José Antônio Pinheiro Machado, na zona sul de Porto Alegre. É uma cozinha muito charmosa. Vocês não podem ver tudo agora, a gente tem que manter o mistério, manter o suspense, mas tá tudo belíssimo. Uma cozinha nova para o SBTRS? É verdade, uma cozinha totalmente nova. E, aliás, essa exceção foi aberta porque a tua insistência... Olha, essa moça aqui tem preparo físico, ganhou no cansaço aqui. A gente insiste, insiste, conseguiu mostrar um pouquinho, mas conseguiu, né? É verdade, é verdade. Mas óbvio que esta cozinha aqui tem algumas diferenças com a da sua casa. A começar pelo teto. As luminárias dão lugar aos canhões de luz. E a mobília foi toda pensada para o vídeo, com alguns toques bem pessoais. Me conta, qual é a história dessa geladeira que eu sei que é muito especial, na cozinha mais famosa do Rio Grande do Sul? Essa geladeira, eu considero assim como uma irmã gêmea, porque o meu pai comprou essa geladeira no dia que eu nasci. Porque naquela época, nem vou dizer que ano é, que é um ano longínquo, ter uma geladeira é assim como era um acontecimento, né? Tu tem ciúmes dessa geladeira? Tenho ciúmes dela, tenho ciúmes dela. Quando o pessoal chega assim, ah, deixa que eu pego na geladeira e tal. Ninguém abre a geladeira, nem vou tentar então. Não, 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 não. E olha, eu descobri mais um ingrediente nessa cozinha, um ingrediente diferente. É um rádio? Pô, o Cleiton, posso falar do rádio? Hein? Pode, ele autoriza, o diretor autoriza. Olha aqui, ó. Esse rádio funciona. Aqui, tu quer ver, ó? Ah, o Elvis, hein? Adoro o Elvis. Taca, vem o Elvis. Tem que cozinhar com música, ajuda a inspirar? Olha, isso eu acho que é fundamental. Uma musiquinha no fundo, assim, pra dar uma inspiração. E esse telefone, o que que vai ter de especial com ele? Tá aqui, ó. Alô? Não, não, agora eu tô dando uma entrevista aqui, tô sendo entrevistado. Tô atrapalhando. Tá, tá legal. Falamos depois, dona Maria. A dona Maria sempre quer uma receita nova. Calma, dona Maria. O programa é sábado, meio-dia e quinze, dia nove, sábado, véspera do dia das mães. Não perca, voltaremos, dona Maria. Tchau, um beijo. Olha só, a gema vai dar um molho aqui, ó. E vocês acharam que eu tinha vindo aqui só pra conversar, né? Vai ter que provar agora. E agora chega a hora do sacrifício. Que sacrifício, hein? Vamos fazer isso. Sim. Que mais que eu posso dizer? Voltaremos. Voltaremos agora no SBTRS.